Tá muito duro aquela mesa Aqui jogando cebola de Moarama e Sidney Aquela mesinha lá é muito dura Onde é que a gente faz isso? Onde é que a gente faz isso? Onde é que a gente faz? Obrigado. A primeira de quem, Cid? De cebola? Pessoal, aqui tá 1 a 0 pro cebola. Cebola de um moarama. Estamos na 1ª fase pessoal, 1ª fase. A primeira de quem, Cid? 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 Bem matada a bola. Meu Deus do céu. Quase que matou a última bola no Cebola. Se mata, perde a partida. Eu já falei já que você existe. O Paulo de Mauá. É, descaiu bem essa bola, hein? É, empatou aqui o jogo, galera. 1x1. Tudo empatado aqui no Boteco do Mandioca em Campo Morão. 1x1, Sidney e Cebola. 1x1, Sidney e Cebola. 5x2, Sidney, Cebola. 2x2, Sidney e Cebola. 2x1, Sidney e Cebola. A CIDADE NO BRASIL Pesa do lado jogando mandioca 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 Pesa do lado jogando mandioca